Eu não tô acreditando? Nossa, ela é muito parecida com a vovô! De que vocês arrumaram essa soja dela? É muito parecida! A disfarça velha voltou. Ô, Maurizinho! Ai, que mozão! Ô, Maurizinho! Olha como ficou! Homem grande! Homem comprido! Espadachudo! Ai, que lindo! Mas mesma carinha! Carinha é mesmo! A carinha de imbecil, de idiota! É, Omarzinho, lembra quando o vovô dava mamadeira pra Omarzinho? O Omarzinho chorava, chorava! O Omarzinho chorava, parecia uma sirene! Chorava, chorava de mamadeira! E mamadeira, e mamadeira! Oma lembra, oma lembra! A vovô pegava oma, dava mamadeira e depois tirava a mamadeira de oma! É método! Maneira de ensinar novas, mas é coisa passada! É passada! Olha aqui! Tem ressentimentos, Omar! Sua avó ficou 20 anos sumida! Você sabia que ela perdeu a memória? Perdeu a memória! Ficou em oásis! Só vendo camelo, vendo areia, sem saber onde é, onde é! Mas aí voltou mulher melhor! Oh! Impossível! Impossível ficar muito melhor porque você seria a coisa mais alta de todo mundo! Do melhor de todos! Você é a melhor mãe do mundo! Ah, filhinha! São seus olhos! É! Os olhos de míope, né? Que não enxergam muito bem! Que bonito esse encontro de vocês! Dia astral bom! Que coisa legal! Festa! Ritmo de festa! Por que você não vai ver como mudou o balácio? Leva ela, Dona Jo! Pra ela ver como tá diferente o balácio! Vamos, Dona Jo! Yala! 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 Que isso? Irmã! A sua mosquita de novo! A sua mosquita lá desse teu cérebro de azeitona! É! Seu barata do deserto! O que você faz? Você não sabe quem é nossa mãe! É claro que eu sei! Ela acabou de sair dali agora que agora eu revi minha mãe! E o super cabelo ajudou eu! Mamãe! Acorda, baba! Não é isso! É que a titia tá dizendo que você fala de vovó como se ela fosse uma pessoa perfeita! E que é o problema? E quem é que nunca errou aqui? Quem é que nunca cometeu pelo menos os 25 mil euros na vida? Errinho! 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 Ela se faz de morta por 20 anos! Ela vai no banco! Ela saca todo o dinheiro da seguro de vida dela! Ela saca dinheiro da segura de vida de tia! Mas como é que voa sem sabedícia? Porque eu não sou bura, bura! Eu sou ladra, bura! Eu vai no banco porque eu ia sacar o dinheiro de vida dela! Pra eu, eu ia passar perna em vocês! Mas eu cheguei lá, ela já tinha tirado tudo! Não, 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 não! Mamãe jamais sairia de perto de mim por causa de dinheiro! Eu não faria isso! Você não tem prova! Eu tenho prova, bura idiota! Eu vai, eu contrato um detetive! Eu descobre que durante 20 anos ela tava morando dentro do navio do Roberto Carlos! Ela virou sósia dele, bura! E ela só tá voltando aqui porque deve ter acabado a dinheira da segura e ela veio atrás da nossa única bem, que é a palácia! Ah, vocês querem fazer o fim do diabo sangrar! Vocês mentem! Você não acredita nem na terra plana! Então como é que você fala mentira dessa? Eu vou embora e vou levar os minhas heróis! Vamos fugir! Essas pessoas são mais! Viu, Izo? Agora é só eu e você! Nós precisamos dar um sumiço na velha! Izo, Didia, você tá pensando em... Sim, rápido, simples, indolor! Não, não, isso é não, isso é não! Pera, nós vai pegar ela, vai dar um suco nela! Pega o negócio, corta inteiro, põe no saco, pira! Bota os pedaços do cabelo, bota ele no deserto! E ali ele vai, olha! Não, 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 Titia! Faça como quiser! Toma, tá fora dessa! Ai, 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 ai! Mais uma vez eu fico sozinho, sacrificado igual um carneiro! Eu vou ter que resolver isso! Vou tentar vender! Alô! Alô! Yala, yala, yala! Salam aleikum! Eu tenho uma mercadoria boa pra vender! É, meu mãe! Não, mas eu faço um precinho bem bom pra você! Não quer? Eu dá ela de graça, então, pra você! Não quer? Venenosa, ê, 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 ê! Erva venenosa, ê, 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 ê!